E aqui em São Paulo, a gente traz uma alerta sobre o pagamento do IPTU para as famílias atingidas por enchentes. Os boletos começam a chegar neste mês e moradores questionam esse pagamento. Nossa equipe mostra quem tem direito à isenção deste imposto. Há mais de 40 anos, Dona Maria vive nesta casa, na região da Zona Sul, em São Paulo. O portão de ferro acoplado à sua porta é para proteger da enchente. Próximo ao rio Tamanduateí, a residência da aposentada já sofreu com alagamentos que destruíram tudo e com águas que chegaram a mais de 2 metros de altura. Mas quando vem a chuva, passa até pela janela. O móvel foi jogado tudo fora. Assim como a residência da Dona Maria, muitas casas aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, sofrem com os alagamentos. É comum ver por aqui com portas de ferro para conter as águas. E aqui no município de São Paulo, é possível pedir a isenção do IPTU em caso de enchente. Quando a pessoa possui uma propriedade que foi alagada e teve dano estrutural, ela também tem direito à isenção, mediante requerimento junto à prefeitura. Alguns municípios prevêem que o pedido de isenção tem que ser até o último dia útil do exercício do fato gerador. Então, se ocorreu em 2021, ocorreu enchente no imóvel, ele foi sujeito a alagamento, ele teria até o exercício de 2021 para pedir a isenção. Em São Paulo, moradores de residências de até 230 mil e casas únicas de aposentados que recebem até três salários mínimos também não têm a cobrança do IPTU. Em outras regiões do Brasil, a política segue parecida. Consultada por nossa equipe, a prefeitura de Itabu, na região da Bahia muito afetada pelas chuvas, salientou auxílio aluguel e outros auxílios relacionados à perda das famílias nas cheias. Em São Paulo, mesmo com a isenção do IPTU, a família de Silas enfrenta os desafios dos gastos que a enchente provoca. Na casa de sua filha, a porta colocada foi de ferro, no valor de 5 mil reais, para tentar conter a entrada das águas. A família diz já ter perdido muito com as chuvas e aguarda outros auxílios que possam conter esses gastos. Sofremos prejuízo. Perdemos tudo.